Senhor Presidente, colegas, deputados e deputados brasileiras e brasileiros, eu sou um eterno defensor da valorização e do fortalecimento do Ministério Público. Entretanto, o que me traz à tribuna é mais uma decisão estrúxula e vergonhosa que enfraquece o Ministério Público pelos brilhantes serviços que vem prestando à nossa sociedade do senhor procurador Jefferson Aparecido Dias, do Ministério Público de São Paulo. Esse cidadão que envergonha com as suas decisões arbitrárias do Ministério Público vem praticando um dos atos mais vergonhosos da sociedade pós-moderna, que é a perseguição religiosa. Primeiro, ele, numa ação civil pública, quis a tentada da retirada da frase Deus seja louvado das nossas cédulas do real. É um direito dele ser ateu se ele quer. Eu acho que nós estamos no Estado Democrático de Direito. Agora, usar da caneta do Ministério Público para começar a querer fazer perseguição religiosa, nem eu e nenhuma gama de deputados nessa casa vamos aceitar. E eu estou aqui para denunciar esta é a primeira atitude covarde deste cidadão que está usando o Ministério Público Federal para se fazer valer dos seus valores e da sua falta de crença, aparentemente. Logo, a segunda atitude que é prova do que estou dizendo é que este cidadão abriu uma representação vergonhosa contra o pastor Silas Marafaia, alguns anos atrás. Representação essa, onde o acusou ao pastor de estar incitando a homofobia quando ele foi ao seu programa de televisão falar sobre a manifestação da parada gay em São Paulo, que naquele ano cometeu crime, sim, de vilipendiar símbolos da Igreja Católica. E ali ele pega uma parte da fala de maneira maldosa, capriciosa, para imputar um suposto crime que não houve de citação à homofobia. Não satisfeito, o pastor se defendeu, o processo foi mandado para arquivo pela justiça. Agora, não satisfeito, ele continua a sua prática de perseguição religiosa, mandando reabrir o processo. Ô, senhor procurador, você está querendo aparecer nos jornais? Procura outra coisa para fazer. Porque eu, a partir dessa semana, com a minha equipe jurídica, vamos representar contra a vossa senhoria na corrigidoria do Ministério Público Federal, porque você tem que entender que o Brasil é um Estado democrático de direito, que valorizamos sim o Ministério Público Federal, mas vamos punir homens que usam do poder da caneta para praticar um dos crimes, só para concluir, senhor presidente, um dos crimes mais vergonhosos que a sociedade pós-moderna não aceita, que é a perseguição religiosa. Você quer ser ateu? Seja. Agora, daqui a pouco só falta, e vou dar um conselho, já que você quer perseguir, vá ao Rio de Janeiro, entre lá no Ministério Público e manda tirar o Cristo Redentor do Corcovado, já que você defende tanto a necessidade do Estado, manda, manda acabar com os feriados religiosos todos do país. Estamos de brincadeira. O Ministério Público tem tanta coisa para fazer nesse país, e agora este cidadão usando da caneta quer perseguir religiosamente as pessoas que têm fé nesse país. Fica aqui o meu repúdio, minha solidariedade ao pastor Marafaia, e também fica aqui o registro de que ainda essa semana estaremos representando a congeladoria contra este mau procurador que presta um desserviço ao país. Muito obrigado, seu presidente.